Música Você aí de casa, chega aqui, a galera já tá pronta Só faltava você mesmo, seja bem-vindo ao Inglês com Música Já estamos no ar pra ensinar a segunda parte de Pretty Woman Uma das músicas mais marcantes da carreira de Roy Orbison Foi essa canção, inclusive, que ele escolheu pra cantar em 1987 Quando foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll Então vamos soltar a voz, vamos soltar a voz Eu quero ouvir todo mundo cantando o trecho de hoje comigo, ok? Todo mundo em pé, vamos lá Música Pretty Woman, stop a while Pretty Woman, talk a while Pretty Woman, give your smile to me Pretty Woman, yeah, yeah, yeah Pretty Woman, look my way Pretty Woman, say you'll stay with me Cause I need you I'll treat you right Come with me, baby Be mine tonight Ah Ah Peguem a letra Tá, acompanhar todas as dicas de Marisa Leite de Barros Vamos lá, vamos lá Pretty Woman, stop a while Repeat Pretty Woman, stop a while Linda Mulher, para um instantinho Pretty Woman, talk a while Pretty Woman, talk a while Linda Mulher Linda Mulher Fala um instantinho Fala um instantinho Fale um instantinho comigo To talk Falar, mas também conversar Falar, mas também conversar E como é que se fala? Para de falar Stop talking Pretty woman, give your smile to me Pretty woman, give your smile to me Linda mulher, dá o seu sorriso pra mim Pretty woman, yeah, yeah, yeah Pretty woman, yeah, yeah, yeah Pretty woman, yeah, yeah, yeah Pretty woman, yeah, yeah Yes, linda mulher, sim Pretty woman, look my way Linda mulher, olha pra mim Look my way, olha na minha direção My way, look my way Pretty woman, say you'll stay with me Pretty woman, say you'll stay with me Linda mulher, diga que você ficará comigo Diga que você vai ficar comigo É uma senhora cantada, né? Ela descendo a rua, ele chega lá e fala Tudo isso? Será que vai dar certo? Cause I need you I'll treat you right Cause I need you I'll treat you right O que quer dizer isso? Porque eu preciso de você Eu vou cuidar bem de você Eu vou tratar você muito bem Eu preciso de você, tratarei muito bem Come with me baby, be mine tonight Come with me baby, be mine tonight Venha comigo menina Seja minha Hoje é a noite E pra ganhar mais alguns pontinhos Os alunos precisam soltar a voz É agora no Complete the Song and Translate Dois integrantes de cada grupo participam deste game The singer and the translator Depois de ouvir um trecho da música O aluno cantor precisa ter boa memória para dar sequência à música Se ele se lembrar de duas frases, entra em ação o tradutor Neste game, os grupos podem ganhar até três pontos Um pela sequência correta da música, um pela tradução, um pela pronúncia E vamos começar com a equipe azul The singer Lucas O palco é seu, querido Divirta-se, ok? Solta a voz, tá bom? A gente tem que te ouvir É o seu momento, Lucas Vamos lá, banda A gente tem que te ouvir A gente tem que me ouvir Pretty woman, I don't believe you You know the truth, no one can look as good as you Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see Pretty woman, they're lucky as can be Are you lonely just like me? Yeah! Ela seguiu certinho, continuou certinho Cansou muito bem Ouviu bem a pronúncia dela? Muito boa pronúncia, tava certinho You're lovely as can be Então, dois pontinhos já pra equipe vermelha Lucas Very good Vem cá, Lucas, é grande, né? Pode falar a tradução Que você está adorável como nunca Você está sozinha assim como eu 3 pontinhos pra equipe vermelha Muito bom, gente Olha só, parabéns às duas equipes, viu? Muito obrigada pela participação E pra acalmar os ânimos Vamos tirar algumas dúvidas no Just Us Bom, vários e-mails aqui, Marisa A Jacira de Pindobassu, Bahia Deixou no Orkut um recadinho Olá, pessoal Olá Eu queria agradecer pelo programa O que vocês estão fazendo com certeza mudou a minha vida A cada dia que passa, não quero ficar sem assistir o programa Inglês com Música Sabe que eu tenho ouvido muito, ou lido muito esse tipo de coisa nas redes sociais? Eu também Facebook, Orkut, nosso blog está arrebentando Fantástico isso Que e-mail bom, viu? Continue assistindo a gente Muito obrigada, Jaci Um grande beijo pra você E no Facebook, o Diego Castanho de São Paulo deixou uma pergunta Como seria a tradução para o famoso termo Game Over? Ah, mas é tão simples, Diego Game Over quer dizer fim de jogo Acabou o jogo Acabou o jogo Só isso Game Over Acabou Acabou Não tem como errar Também no Facebook, a Patrícia Monteiro deixou uma dúvida Gostaria que a teacher Marisa explicasse qual a diferença de listen, hear e ask question Bom, vamos lá Por partes, Patrícia Listen É ouvir, mas é ouvir atentamente Listen to your mother Presta atenção É ouvir e prestar atenção Hear é simplesmente ouvir I hear you I hear Amanda É ouvir, listen, ouvir com atenção Ask Perguntar Pedir E question Question É uma pergunta A question Is something you ask You ask a question Você faz uma pergunta Você pergunta uma pergunta É isso aí Boa, né? Essa dúvida dela Boa E temos agora uma dúvida enviada por e-mail É do Ivan Costa E a dúvida dele é sobre a utilização do verbo to have no inglês americano e no britânico Ah, veja lá, Ivan Os ingleses falam o verbo have com not I have, I haven't I haven't é muito usado Menos agora, modernamente, os ingleses também estão dizendo I don't have E I haven't got Nos Estados Unidos, quase sempre I don't have Usam o auxiliar do para fazer a negativa de have I don't have any money Mas, você pode falar I haven't Pode dizer I don't have E pode falar I haven't got Você só tem que falar inglês Só isso É isso aí Mande seu e-mail inglescomusica.univesptv.com.br Amanhã tem o último game da semana E você não pode perder a decisão dessa disputa Muito menos deixar de acompanhar todas as dicas da Marisa Sobre o trecho final de Pretty Woman A gente se despede aqui Mas você fica com o Roy Orbison E a trilha sonora da linda história de amor do filme Uma Linda Mulher Tchau, tchau e até amanhã E a trilha sonora da linda Pretty Woman Pretty Woman Won't you pardon me Pretty Woman I couldn't help but see Pretty Woman You look lovely as can be Are you lonely just like me Pretty Woman Pretty Woman Pretty Woman Stop a while Pretty Woman Stop a while Pretty Woman Give your smile To me Pretty Woman To me Yeah, yeah, yeah Pretty Woman Look my way Pretty Woman Stay, oh, stay With me Cause I need you Cause I need you I'll breathe you right Come with me baby Be mine tonight And I'll breathe you right And I'll breathe you right But it won't run away